Alguém chegou já estressada, esculhambando todo mundo. Eu tenho culpa não, cumada. Eu não sei que condomínio eu tô, não. Você que loucura é essa? Aluguei, pronto. Não conheço ninguém, não. Eu tenho que ir embora. Você vai chegar nela, tem que passar por 300. Foi um óbvio. Gente, quem vê, jura que foi eu que mandei barrar. Tava até agora. Eu mandei todo mundo ir lá. Quase que ninguém... Suei. Até a culpa do cabelo dela tá assim. A culpa foi porque eu tô morando embaixo no carro. Foi muito tempo assim, ó, encastada. Agora sua filha passando por isso. Você espera, rapaz, viu? Ai. Aí vem maquiador, vem cabeleta, tudo bom, gente? Foi todo mundo. Foi todo mundo. Foi todo mundo digno, né? Porque, pelo amor de Deus. Porque hoje é sua festa. Vou dar todo trabalho. Só a gente no banheiro. É não, é não, é não. Foi eu. Tem que botar ela pra ir pra casa, senão nem eu me arrumo, nem ela farra festa e nem nada. Para de falar. E hoje tem festa, não tem? Hoje tem festa. É o que? É o São João. São João da Trevo, né? São João da Trevo. E aí, gente, hoje tem entrega de louco. Camila já foi se arrumar com o Kathleen. E eu botando os papos em dia com ela. Quase, gente, não para. Quase não tem festa. Eu não vou dar spoiler de nada não, gente, tá? Pra ninguém jogar mandinga. Mas... Vem muito? Muita coisa por aí. Tá bom, gente. Tá bom. Agora eu vou me arrumar, porque eu preciso entregar. Gente, já, já. Vou acabar com tudo. Só não tô bebendo. Sem problema não. Eu também não estou bebendo. Deus sabe o que faz. Eu não já bebo nem fazer merda. Meu marido lá. Meu marido tá querendo vir pra cá. Sabe a mulher que tem, né? Ficar se longe mais um pouquinho e ficar sem, né, Euron? Vem-se embora, né, meu amor? Até já, já, viu? Até já, já. Tá maquiada já. Vai jogando triondas aí no cabelo. Vou fazer o coque chihuahua. Cadê a Késbili, hein? Tá ali estressada com o cabelo dela, porque o cabelo... Késbili? Por que tu não espera pro menino fazer o teu? Ai, só esse cabelo. A pessoa amarra, fica uns pituinhos assim no meu cabelo. Mamãe vai trocar. Mãe! Já chorei aqui, não? Ih, eu não tô de promessa ainda, tô, gente. Minha promessa só faz dez dias que começou. Tô sem bebê, mas tô no Red Bull, tá? Aí, minhas amigas, no lugar de me ajudar, o que elas fazem comigo? Que ela tem aqui, linda! Ela pode não, daí promessa! Vou ler a senhora lá da lá, do Fihá. Clarinho. Oxi! Três meses. Bicha, é muito. A gente tem que acabar com tudo. Tá linda, viu? Vou botar preto e branco pra não ver agora. Meu Deus! Tu gostou mais de qual agora, bicho? Não, agora deu certo essa. Gordão, com bicho em cima, com bab... Ai, mas e aquela sainha? Não entrava aí, não, né? Qual sainha? A outra, acho que não. Ai, meu Deus! Truque pra você folgar uma roupa, porque ela não tá mais cabendo em você. Tô botando uma cinta, agora eu vou melhorar, gente. Eu jurava vocês, eu não aguento mais. Não cabe mais na roupa. Mas enquanto eu não emagreço, a gente vai fazer o quê? Larguecer roupa. Como é que larguece? Chama a sua amiga, uma puxa do lado, a outra do outro. Bora, amiga, força. Gente, estica aqui é uma beleza. Principalmente esses tecidos aqui, que não é de marca. Minha, vai linda, estica linda. Isso dá certo mesmo? Oh! Agora puxa no fundo, pra não fazer o partido no ovinho da mamãe. Puxa aqui, ó. Aqui em cima. Aqui. A mamãe puxa aqui embaixo. Pronto. Ó! A rochada não vai ficar, eu juro. Perfeita. Hoje o time é São João, tem que jogar um gin, né? Outra coisa aqui que eu quero falar com vocês é... Eu tô muito feliz porque... Pela viagem também, mas por ter vocês aqui. Por a gente ter conseguido atingir a meta rápido. Eu soltei o telefone, nem tinha visto que a meta tinha batido quando foi ontem, né? E comecei a organizar as coisas com muita fé, porque eu sabia que vocês iam bater. Depois eu acabei não pegando o telefone, fiquei com medo de pegar o telefone e dormir. Quando eu acordei, a meta já tava batida. Tive que pedir pra fazer uma outra passagem, porque a passagem que a gente ia vir mais cedo, eu perdi porque eu dormi, porque eu não sabia que tinha batido. Mas obrigado, viu? De verdade. Muito obrigado por vocês não soltarem minha mão. Obrigado por serem essa carga sempre aqui comigo. Eu não quero ser o melhor pra vocês aqui sempre, mas de verdade é obrigado por vocês serem sempre o melhor pra mim. E eu quero ser cada vez melhor pra vocês, porque não existe não, vocês são fora do comum. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradecer também ao TH, agradecer a Mari que me recepcionaram super bem aqui. Gente, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelas boas risadas de hoje. Parece que eu já tô aqui. Parece que eu já sou daqui. Vocês me fizeram sentir em casa já. De verdade, muito obrigado. Obrigado hoje foi, meu Deus, muito especial. Não só por eu estar no Rio de Janeiro, mas por eu me sentir bem no Rio de Janeiro. Porque a gente às vezes vai pra lugar que a gente não tá se sentindo bem. E aí eu me sentei em casa, me sentei com pessoas que... Parecia que eu já te conheci há 10 anos, e eu conheço faz pouco tempo, e já fazem tanto, sabe? Obrigado de verdade. Obrigado, 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 obrigado mesmo. E bora arrasar nesses dias que eu vou estar aqui, viu? Mas obrigado mesmo, de verdade. Gratidão revela caráter. Eu sou muito grato por hoje. E eu não vou esquecer, não, porque a gente chegar num estado que não é da gente, e ter gente que é do estado e recepcionar a gente igual vocês recebem. Como eu tava dizendo nos stories anteriores, gratidão revela caráter. Eu sou muito grato a qualquer coisa que acontece na minha vida, e a todas as pessoas que entram e fazem acontecer. Não conheço muito vocês, mas o pouco que eu conheço, e a recepção de hoje vai ficar guardada. Não só sobre ter me colocado em carros, e ter tido van, e ter tido isso, e ter aquilo, não. Pela atenção que vocês deram, pela convença, pelas boas risadas, e também pelos carros, pelas van, por tudo e por todo o babado. Obrigado de verdade, viu? Um cheiro, e vão fazendo mais por mim esses dias, porque eu mereço, viu gente? Fala rapaziada, só dorme aqui, quer dormir, certo? Tá estressada porque eu não quero dormir, e aí tá aqui, ó. É o que que me tira essa? Só dorme, quer dormir, e aí tá aqui estressada. E aí, tu falou que não. Eu? Foi. Tá faltando o governo em mim agora. Eu perguntei, tu quer ir? Aí tu fez. Se tu quiser ir, eu vou. Se tu quiser ir. Poxa. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu perguntei, se tu quer ir aí? Tu falou que não? Então pronto. Se você não for, também não vou não. Eu falei, vai querer ir. Eu vou, se você for. Aí eu falei, eu vou, se você for. Você? Então. Mas tu quer ir? Você não sabe se eu quero ir. Eu perguntei se você quer ir. Vai ou não, pô? Dá ideia logo que os caras tá aí já, pô. Você quer ir? Aí já, bateu na porta aí. Quer ir? Sei não, se tu for, pô. Então pronto, se você for. Abre a porta ali, pô. Vai abrir você. Até você tá mais perto. Já vai. Só dorme. Caio, Daniel, acabou de vir aqui no quarto pra ver se a gente ia. Não vai. Só dorme. Tá aqui, ó. Afina de dormir. Saia. Saia. Não vinha não, boy. Só dorme, negão. Você falou que não queria ir também, não. Viu? Eu falei, coloca a roupa, Daniel, que a gente vai lá. Não vou não. Eu perguntei se você ia. Você falou não. Mas eu ia assim. Não sei dar uma resposta, não. Deixa de ser sonsa, Daniel. Tá. Que eu falei, bota a roupa. Ela, não, não vou não. Tô afino de dormir. Tá bom, pô. A gente só vai dormir, então. Não vem me agarrar, não. Não quero papo contigo, não. Pensa que eu tô brincando, né? Minha ideia vale, pô. Minha ideia é uma só. É o quê? Quero ver. Então, se tu me agarrar, eu vou filmar. E se tu me agarrar, também. Demorou, já é. Demorou, já é. Então, dá um passinho mais pra lá. Tá. Tá bom, vai. Boa noite. Bom dia.